Mati a meta já. E aí, Toddynho? Toddynho acordou. Tem. Venha tomar o ponto comigo. Toma o ponto, mano. É. Tô matando o ponto, mano. Espera aí. Para de tirar lá. Opa. Se eu ver vai ser uma sacra essa aqui também. Vamos, gente. Vamos, gente. Na ponte, vai caindo. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Pode quitar já, rapaziada. Isso é isso? A caminho com a carga Fortificando E foi Olha, avançou um Reaper, uma Ana, um Tank, tendo um dano pra cima de mim Come on, Adivai, drop the one to me Come on, Adivai, drop the one to me Come on, Adivai, drop the one to me Ah, mano, que bom especial, velho Deus, acho que ele tava na merda, mano Eu ainda matei ele Caraca, cagado, cicarão Não pode, não vai, não vai Sai, não vai, não vai, não vai Não pode, não vai, não vai, não vai, não vai E aí Aero mob Malditação Seu bobby matou o outro bobby O Raper aguiu chato de um minuto O Raper aguiu chato de um minuto Mas levei ele Tchau crosta Estou forte Mais um Aí Olha Vamos lá Só levar a carga aí um pouquinho Descanse É assim que você Boa Sobrecarregada E chama Descontando A carga Não entendo O 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